Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a Vá Senhor. 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 o anjo então disse não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus e se conceberás darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril o que para Deus nada é impossível Maria Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se e o anjo retirou-se palavra da salvação glória a vós Senhor Senhor cantai ao Senhor Deus um canto novo porque ele fez prodígios cantai cantai ao Senhor Deus um canto novo porque ele fez prodígios uma vez mais cantai ao Senhor Deus cantai ao Senhor Deus um canto novo porque ele fez prodígios cantai cantai ao Senhor Deus um canto novo porque ele fez prodígios eu pessoalmente acho de um atrevimento muito grande eles me colocaram para pregar essa festa tão especial que é o aniversário do Mons. Jonas aí antes de começar eu tentei me livrar ele disse eu presido e você prega aí eu falei não, o senhor preside e prega ele falou não, não estou perguntando eu estou mandando aí o que esse homem me manda fazer eu não tenho dúvida de que devo fazer e começo a minha reflexão a partir dessa ordem que o Senhor me dá Mons. Senhor pensar a festa da Imaculada é pensar o mistério da encarnação eu sempre tenho muito receio que quando nós celebramos as festas marianas a gente não aprofunde o suficiente para compreender o que a festa quer nos dizer porque se a gente não cuida a gente fica no misticismo sem muita profundidade e eu pessoalmente tenho me afastado cada vez mais do misticismo porque o que eu compreendo como um caminho de espiritualidade não é o misticismo é a mística porque a mística é o lugar que aprofunda o nosso sentir e o nosso pensar e amarra as duas dimensões eu sou um religioso que tem teologia e esta minha teologia é uma antessala da minha espiritualidade ela vai me conduzindo à medida em que ela vai me esclarecendo para que tomando a posse do conhecimento eu possa beneficiar a minha alma de todas as belezas que a mística cristã tem a nos oferecer pensar a festa da Imaculada Conceição naturalmente nos reporta o mistério deste Cristo que hoje nós celebramos o mistério da encarnação é justamente o momento em que essa Imaculada concebe no seu ventre a vida de Deus é Deus encarnado é Deus assumindo a carne humana é Deus assumindo a história humana e essa história tem um prazo tem um tempo na cronologia nós contamos 33 anos do momento em que Jesus nasce ao momento em que Jesus morre essa presença de Deus entre nós em seu filho encarnado teve um tempo que cronologicamente nós podemos compreender inclusive muitos estudiosos se debruçam sobre a vida de Jesus histórico querem entender esse homem em que contexto nasceu em que contexto viveu o porquê disse isso o porquê disse aquilo e a pesquisa histórica nos ajuda na teologia claro nos interessa mas também a pesquisa histórica é apenas uma sala de estar que nos prepara para a grande sala que é justamente o lugar em que nós ficamos diante de um Cristo glorificado que já não está mais preso no tempo o Cristo glorificado não está preso na cronologia porque nós ainda continuamos experimentando com a mesma intensidade que aqueles discípulos que durante os três anos de vida pública de Jesus puderam experimentar eu não sei se vocês se recordam mas um dos momentos mais emocionantes da ressurreição a meu ver é quando os discípulos voltam a uma vida antiga quando depois da decepção da cruz porque eles não entenderam o que aconteceu o mistério encarnado este filho da imaculada morreu e aquela cruz foi causa de decepção para muitos porque também eles como eu dizia estavam apenas envolvidos pelo misticismo ainda não tinham encontrado a mística cristã que é justamente essa que nos liberta da necessidade de estar no tempo e no espaço você pode observar que as nossas práticas que às vezes beiram o misticismo elas são todas muito materiais a gente atribui poder a coisas materiais como se aquelas coisas materiais pudessem nos fazer bem ou mal sim isso tudo tem um simbolismo coisas materiais tem simbolismo mas nós acreditamos é no poder espiritual e o poder espiritual os nossos olhos não podem ver nem tocar nem as nossas mãos podem tocar e nós lidamos com as questões espirituais assim num contexto de mística mas alguns daqueles que acompanhavam Jesus não tinham entendido a prática dele como uma mística tinham entendido apenas como um misticismo uma moda um jeito de andar atrás de repetir mas sem muita repercussão dentro da alma então o que que aconteceu não entenderam o que aconteceu na cruz viveram a decepção porque eles imaginavam que Jesus iria estabelecer ali um novo reino mas um reino histórico que é cair por terra o poder do império romano e que então Israel iria voltar a dominar quando eles voltam depois daquela decepção o que que eles vão fazer pescar uma forma bonita que o evangelista tem de dizer que eles voltaram a vida antiga a decepção fez com que eles voltassem a vida antiga vamos fazer aquilo que a gente sabia vamos fazer aquilo que nós podemos fazer porque o nosso mestre nos decepcionou ele não está mais entre nós e até aqueles que já tinham feito um pouco uma experiência um pouco mais fecunda de Jesus desse Cristo glorificado aqueles que já tinham entendido que o projeto do Senhor não cabia no tempo e que se estenderia por muitos e muitos séculos até a sua volta estavam também na dúvida porque quando nós estamos com medo minha gente nós temos uma tendência de abandonar as nossas convicções pode observar quando você está com medo você fica fragilizado porque suas convicções não te seguram você sabe que pode mas a experiência do medo te paralisa o medo lhe faz esquecer que você pode e era justamente esse sentimento que se passava no coração dos discípulos eles estavam amedrontados com tudo que viveram eles estavam assustados com tudo aquilo que haviam presenciado inclusive com a possibilidade de serem mortos também e lá estão eles com suas redes com sua vida antiga retomando aos poucos aquele trabalho que eles podiam fazer mas de repente e isso o evangelista não conta mas nós podemos imaginar eles eram um grupo de amigos aquele tempo de convivência com Jesus renovou ainda mais os vínculos aprofundou ainda mais o vínculo entre eles e foi a partir dessa amizade que o Senhor glorificado começou a agir veja que coisa linda minha gente não foi através de um acontecimento sobrenatural a consciência de que Jesus estava vivo ressuscitado começou ali numa amizade entre eles no momento em que eles partilhavam aqueles medos no momento em que eles falavam de suas inseguranças e aí a gente se põe a imaginar porque nós somos criativos eu também tenho amigos eu também sei como me relaciono com eles quando estou com medo fico pensando que naquele momento quando eles tentaram voltar a vida antiga eles perceberam que já não podiam mais porque alguma coisa havia acontecido eles já não eram mais os mesmos eu não tenho como voltar e reassumir uma vida antiga se eu já estou novo por dentro a gente só suporta a vida antiga se nós estivermos antigos como ela a partir do momento que o sopro do espírito lança sobre nós as revelações de um novo tempo um novo jeito de viver uma nova forma de compreender a lei uma nova forma de compreender a religião que foi justamente o que aconteceu no coração e na cabeça dos discípulos eles perceberam que eles já não podiam mais voltar e reassumirem aquilo que antes para eles era natural certamente Pedro já não podia mais lidar com aquele discurso religioso que segregava as pessoas certamente Pedro já não tinha mais condições de voltar ao templo acreditando que imolar aquele animal ali era uma forma de purificar os pecados não faz sentido na cabeça dele já estava começando a entrar essa nova convicção não faz sentido sacrificar um bicho isso ficar tudo bem entre mim e Deus pode fazer sentido para muitos mas não faz mais sentido para aquele que conviveu com Jesus que entendeu que o que agrada a Deus é um coração contrito que se eu quiser receber o perdão pelas minhas faltas cometidas contra o irmão eu preciso chamá-lo eu preciso pedir perdão eu preciso restituí-lo não faz mais sentido entrar dentro do templo sacrificar um cordeiro acreditando que neste silêncio entre mim e Deus e um cordeiro sacrificado Deus está me perdoando pelo mal que eu fiz com meu irmão faz sentido para você não você já não seria mais capaz de praticar uma religião assim que colocasse uma fórmula mágica entre você e Deus que lhe proporcionasse um cristianismo hipócrita vou lá cometo um crime mato uma pessoa vou lá me confesso o padre manda eu rezar uma ave maria está tudo certo não nós já estamos sob um novo influxo de conhecimento de graça e de mística nós já sabemos muito bem e nossa consciência já não permite mais rezar um pai nosso ave maria e achar que está tudo certo entre nós e Deus o que corrige um pecado é uma atitude nova o que corrige um pecado dentro de nós é uma atitude santa o que faz uma reconciliação acontecer é uma nova maneira de interpretar aquilo que a vida está me oferecendo de nada adianta eu ir confessar ao sacerdote a injustiça que eu pratico e ficar alguns dias bem comungando feliz da vida acreditando que está tudo certo entre mim e Deus e continuar ali as minhas práticas de injustiça isso não faz sentido porque isso não é maduro e graças a Deus nós estamos dentro de um contexto religioso em que imaturidades não fazem sentido para nós pode fazer para aqueles que praticam misticismo vou ali me benzo passo uma água santa na cabeça e saio fazendo mal as pessoas acreditando que está tudo certo eu estou protegido uso uma camisetinha com o rosto de Jesus e acho que eu estou completamente protegido não os discípulos já sabiam que não era assim o que nos protege é a convicção o que nos protege é a nova mentalidade como dizia São Paulo o que faz um ser humano estar protegido diante das ciladas do demônio não é a cruz que ele tem no peito mas é a convicção que ele tem na cabeça porque é a convicção que lhe barra de fazer os absurdos é a convicção que não lhe deixa ser uma pessoa desonesta é a convicção que vai impedir a sua mentira é a sua convicção que não vai lhe permitir ser uma pessoa traidora não adianta nada estar com a cruz no peito e estar com as atitudes completamente desarticuladas da cruz que você traz não faz sentido a gente querer viver um cristianismo que não nos comprometa com as realidades menores da vida eu entro aqui e a partir do momento que tenho a responsabilidade de estar aqui eu não posso me desprender do mistério da encarnação a partir do momento que você entra no seu trabalho que você entra dentro da sua casa que você vai passando pelo mundo você precisa ter a convicção que acordou os discípulos naquela barca daquele dia que foi justamente o momento em que eles olharam uns para os outros e fique imaginando João quando chegou para ser um deles era um homem de um temperamento muito difícil embora ele seja o discípulo do amor a chegada de João não foi assim o apelido dele era filho do trovão não devia ser uma pessoa fácil não devia o filho do trovão envolvido por tudo aquilo que havia acontecido e com um pouco mais de profundidade porque ele estava no calvário o filho do trovão precisava fazer caber dentro da cabeça e do coração aquele desânimo aquela decepção o senhor não está mais entre nós não temos mais a possibilidade de estabelecer o reino que ele tanto nos prometeu Pedro e foi aí quando eles perceberam que já não eram mais os mesmos que começou a nascer a certeza da ressurreição essa convicção que eu falo para vocês que nos traz aqui hoje fica imaginando Pedro olhando para João e diz João você era insuportável olha que ser humano lindo o senhor fez de você ele está entre nós aleluia senhor eu creio nisso também aquele temperamento difícil você também crê eu creio sabe porque eu preciso lidar todos os dias com o filho do drovão eu também tenho um temperamento dificílimo não chega a ser um bipolar que a gente se medica na hora que precisa mas eu honestamente digo que tem uma parte de mim difícil demais e que terapia nenhuma dá conta sabe por quê porque só Deus pode domar isso dentro de mim só Deus pode domar o filho do trovão que existe em mim só Deus pode domar a filha do trovão que existe em você e foi naquele momento em que Pedro reconhece João não posso mais dizer que ele não está aqui porque eu vejo em você eu vejo o Senhor em você Pedro João devolve para Pedro mesmo sabendo que ele havia traído mesmo sabendo que ele não tinha sido fiel até o fim porque Pedro também foi transformado deixou de ser um pescador comum um homem simples para se tornar um homem de coragem de vida vivo ele ele ainda não estava nem próximo do que Pentecostes faria com ele mas ele já estava transformado a semente do ressuscitado já estava presente nele já estava presente no coração de João já estava no coração de Pedro eles já estavam sob o influxo de um novo tempo volta a dizer incapazes de compreender o misticismo religioso que prevalecia na sua época que descontextualizava pessoas e questões infantilizando aquele discurso fazendo com que as pessoas nem se aproximassem do poder que Deus podia conceder a elas mas o mistério da encarnação a presença de Maria da história é justamente aquela mulher que recebe em seu seio a nossa vocação hoje quando o dia do Nelsinho proclamava o evangelho eu prestava atenção naquelas duas frases tu conceberás e darás a luz a um filho isso é lindo isso é tu és fértil mas tu não darás a luz a um qualquer menino a um menino qualquer é Deus é Deus no teu ventre é Deus no teu ventre aí quando eu disse pra vocês no início dessa humilhia que tem uma preocupação muito grande de que a gente olhe para o mistério mariano e não o aplique a nós em que a gente apenas olhe pra essa imagem ou que a gente pense em Maria como aquela figura sobrenatural não pelo amor de Deus interprete que essa parte humana no mistério da encarnação está lhe trazendo o direito de ouvir a mesma frase do anjo Gabriel interprete essa frase do evangelho hoje para você tu conceberás e darás a luz a um menino claro de uma forma diferente nossa senhora é a porta é a porta da nossa salvação Deus passa por ela e se desdobra porque isso é lindo na teologia cristã minha gente o mistério da encarnação nunca termina ele se desdobra em nós ele se desdobra através de nós e tudo que nós realizamos nos nossos sacramentos são desdobramentos do mistério da encarnação a eucaristia por exemplo Jesus está se fazendo presente pela força do espírito da mesma forma como ele foi concebido no ventre de maria ele também é concebido aqui de outra forma de outro jeito no outro ritual aqui neste altar este altar é santo e tantas vezes ele já presenciou a concepção Jesus voltando através de nós passando por nós pelo nosso sacerdócio pelas nossas mãos pela nossa voz não é lindo isso meus irmãos no sacerdócio e nós podermos conceber esse Jesus aqui também poder ouvir essa frase do anjo Gabriel aplicando a nós sacerdotes tu conceberás e darás a luz a um filho não como Maria concebeu ela foi uma mulher como você foi com capacidade de dar a luz eu não posso dar a luz eu não posso conceber um filho mas aqui como eu não estou preso ao misticismo que me faz ficar agarrado ao que a letra diz como eu estou preso na mística cristã a mística cristã me diz que eu sim tenho condições de gerar Jesus para você eu sim tenho condições de gerar Jesus na sua vida eu faço eu faço parte do desdobramento da encarnação Deus não me tirou da fila muito embora eu ache que não mereça eu ache que não mereça mas ele não me tirou da fila ele me pôs aqui na fila e diz Fabinho eu quero contar com você desdobre-se leve o meu filho faça-o nascer no meio das pessoas faça-o nascer por onde você for e não só como padre minha gente não é só celebrando a eucaristia não é apenas fazendo a pregação do evangelho não eu tenho a possibilidade porque a minha vocação cristã o batismo me deu esse poder eu tenho o poder de levar Jesus através do meu corpo ele se encarna em mim sim porque quando eu comungo quando eu recebo a sua palavra duas realidades se estabelecem dentro de mim a palavra passa pela minha mente porque eu quero entender essa palavra eu quero prestar atenção nesse evangelho quando o evangelho é proclamado eu quero saber as palavras que estão sendo ditas porque elas entram na minha mente transformam as minhas convicções passa pelo meu coração e vira gesto então a igreja até diz isso ah você que não pode comungar porque tem aquelas irregularidades não se esqueça que Jesus está presente de forma real é presença real na palavra e posso dizer uma coisa para vocês que forma eficaz de presença real Jesus tem na palavra sabe por que? nós somos movidos por palavras escute uma palavra que te faz mal e vai te dar até mal estar é físico que você sente estou errado escuta um desaforo se até dá uma vontade de dar uma vomitada de tanta raiva que sente você sabe que a palavra ela entra na sua corrente sanguínea a palavra é uma energia que passa pela sua corrente sanguínea a palavra é uma energia que entra dentro de você gera sentimentos e por isso também gera convicções e a presença real eu como a gente sabe os nutricionistas nos ensinam que nós nos transformamos naquilo que comemos por isso que na primeira leitura Deus alerta que aquelas duas pessoas que estavam ali no paraíso não deveriam comer daquele fruto porque aquele fruto envenenaria outro dia eu fiz um exame um exame genético que diz exatamente claro como sempre tem uma margem quais são os alimentos que me fazem bem e quais são os alimentos que vão me intoxicar que vão me inflamar que vão prejudicar a minha saúde é bom saber disso você já come sabendo que vai fazer mal aí eu descobri que tem alimentos que eu gosto mas ele não gosta de mim aí eu lembrei da árvore proibida sim às vezes nós comemos o que nos faz mal nós comemos rancores nós comemos mágoas nós comemos tristezas que já deveriam ter sido curadas nós comemos nós comemos inveja nós comemos sentimentos mesquinhos e nos transformamos nisso quando o escritor salienta colocando a voz de Deus como uma ordem não comais daquele fruto porque ele vai te fazer mal diferente da ordem de Jesus tomai e comei todos vós isto é o meu corpo e ele traz vida e vida em abundância e aí minha gente chego ao ponto que eu queria quando eu recebo a presença real de Jesus em mim quem eu sou eu sou Jesus de novo verdadeiramente cristão como é lindo isso aí já não é mais padre já não é mais freira já não é papa já não é reitor somos todos um só cristão e esse poder é seu a imaculada que hoje nós celebramos viveu como viveu fez o que fez aceitou o desafio que aceitou para que você tivesse o direito de bater no peito olhando nos olhos do mundo o senhor me habita porque eu também posso gerá-lo e oferecê-lo ao mundo e eu não ofereço aos outros antes de oferecê-lo a mim eu não posso oferecer ao outro a riqueza sem antes ter saboreado essa riqueza tu és um cristão tu tens o poder de conceber e dar a luz ao menino também de uma outra forma volto a dizer participando do mistério da encarnação e a nossa vida minha gente como cristãos ela será mais bonita a medida a medida em que nós vivermos essa consciência e essa responsabilidade eu não posso me esquecer às vezes o outro não vai ter tempo nem de ouvir o que eu vou dizer mas ele vai prestar atenção na maneira como eu vivo o primeiro testemunho que nós damos é silencioso o outro está observando a gente eu quero ser cristão lá nos meus bastidores eu não quero ser cristão apenas para os que me admiram não eu quero ser cristão e admirado nos meus bastidores naquelas pessoas que conhecem o meu dia a dia é ali que eu faço o meu exercício de ser cristão não quero ser um homem admirado pelos outros e odiado pelos que convivem comigo porque a minha salvação não depende do que você está vendo eu viver mas daquilo que interiormente eu estou de fato vivendo portanto a sua vocação é igual a minha essa é a vocação que nos iguala e que nos coloca no colo da imaculada nós somos filhos da imaculada para que nós também tenhamos condições de gerar Jesus e algumas pessoas são tão mas são tão eficazes na produção de Jesus que chegam a parecer loucos diante de nós eu estou diante de um homem assim eu não tenho como avaliar ainda agora há pouco alguma pessoa me perguntava lá embaixo o que que o Monsenhor Jonas representa na sua vida padre Fábio a primeira palavra que me vem é loucura e coragem coragem eu me lembro que há muitos anos eu acho que há mais de 20 anos eu assisti numa pregação do Monsenhor Jonas Abib ele dizia assim no futuro nós vamos ser comandados por um chip cada um vai ter um chip um código de barra e nós seremos encontrados em qualquer lugar do mundo eles vão fazer o que querem conosco todo mundo esse velho está louco onde que vai colocar um chip em mim eu teria que livremente né Monsenhor ir lá o senhor não tinha nem muito esclarecimento do que era aquilo que o senhor dizia mas o senhor profetizou há mais de 20 anos que nós seríamos comandados por um chip que nós seríamos um artigo fácil na sociedade de consumo e que portanto diabólica porque nos coloca no oposto do que nos pede a espiritualidade que é o consumir 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 inclusive consumindo pessoas passando por cima delas para alcançarmos nossos objetivos hoje todos nós aqui sem medo de errar estamos chipados estamos todos chipados o meu está aqui no bolso desligado levante o seu chip aí para eu ver que o Monsenhor tinha razão há 25 anos quando ele dizia que nós estaríamos controlados olha isso Monsenhor deu certo o que o senhor disse o senhor foi nunca imaginávamos não sabíamos o que era aparelho celular isso não existia mas esse homem também disse que não dá mais para voltar que apesar de não termos barrado as consequências de tudo aquilo que pode claro esse chip aí pode fazer bem sim porque você pode usá-lo para o bem mas ele também nos motivou que não era possível ser uma coisa ou outra não ou é ou não é ou seremos santos na época do chip ou não seremos nada ou seremos santos ou não seremos nada porque quem gosta do meio do caminho é o capeta o diabo é que adora de nos manter em nos manter na mornidão aí eu vou transformar mas nem tanto aí eu vou dar a Deus somente metade do meu corpo a parte de baixo é do capeta a de cima eu até dou até dou para o céu mas de vez em quando eu vou usar a parte de baixo é para o capeta não não se esqueça que o mistério da encarnação quer o seu corpo inteiro quer a sua mente quer os seus passos porque nós precisamos ir pelo mundo Monsenhor Jonas Abib eu sei que o senhor nunca esmoreceu em ter uma vida espiritual embora seja um homem que trabalhou muito eu sei que o senhor nunca descuidou de permitir que o senhor tivesse acesso ao seu coração e é isso que fez esse lugar hoje estar tão repleto de pessoas a canção nova minha gente eu ando pelo Brasil e às vezes pelo mundo vocês não fazem ideia de quantas almas de quantas pessoas são salvas através deste veículo de comunicação que está sendo transmitido neste momento e por que que isso deu certo porque o homem é louco fala coisas na hora que às vezes a gente não entende e como dizia São Paulo parecerá loucura aos olhos dos homens e todo louco tem uma facilidade imensa de arrumar outros loucos que vão atrás olha os dois loucos ali que foram atrás e depois vai arrumando um tanto de louquim que até quer ser padre também vai arrumando gente louca e vai arrumando gente louca e vai arrumando gente louca e eu sou testemunha de dizer pra você que eu conheço a loucura mais bonita e mais santa nos bastidores da canção nova das pessoas que trabalham comigo no meu dia a dia aqui essa menina pelo amor de de Deus esse é um evangelho pra mim essa menina nunca mas nunca na minha vida eu encontrei um sentimento nessa criatura que pudesse ser contrário ao que Jesus me pede se você dá um dinheirinho pra ela ela já quer logo levar pro cofre da casinha dela porque ela quer que todo mundo desfrute daquilo o louco chamado Monsenhor Jonas Habib está criando uma loucura que nos salva uma loucura que tem o poder de salvação uma loucura que tem o poder de transformar mentalidades uma loucura que tem o poder de nos acordar para que o chip não nos domine de forma maligna esse louco colocou muita gente de joelho tem defeitos aqui muitos mas nós não desistimos da graça de Deus nós não desistimos do amor que o senhor nos traz porque se o senhor quiser derrubar ele derruba e se ele está mantendo em pé é porque a sua vontade ninguém pode ninguém pode ir contra a vontade do senhor a obra que não está de acordo com a vontade do senhor ela cairá por terra e se a canção nova continua em pé nos dias de hoje é porque é uma confirmação do céu para esse homem corajoso que hoje completa 54 anos de padre tendo como lema tornar-me tudo para todos sabe o que significa tornar-me tudo não ter preguiça este homem estuda este homem se empenha ele luta para vencer o Adão que há dentro dele porque entre Adão e Cristo há uma caminhada imensa a ser feita e ele não desiste a conversão é você dar passos na direção do Cristo que você quer ser eu quero ser cristão eu quero que Jesus vive em mim eu vou finalizar com uma pequena história eu tenho para mim que nada pode nos deixar mais felizes como homens e mulheres que trabalham pelo evangelho do que quando a gente encontra uma pessoa que foi curada através do nosso trabalho quando eu falo cura eu falo de mudança de sentimentos de posturas quando você percebe que você se tornou uma pessoa melhor porque você passou a ouvir aquele padre porque você passou a rezar com aquele padre mas às vezes Deus nos surpreende com uma cura física sim acontece às vezes a ação de Deus é tão forte não há impedimento naquele que reza ele está todo todo aberto a ação de Cristo então um milagre é possível um dia padre Jonas encontrou Elcio Danieli e o filho Patrick Patrick o menino que estava com câncer no intestino eles trouxeram para que Monsenhor rezasse por ele Monsenhor Jonas rezou e profetizou assim essa doença do Patrick não é para que ele morra mas é para que vocês sejam transformados e assim aconteceu Monsenhor o menino está curado e gostaria de ser hoje o presente para o senhor não dá mais para voltar o barco está em alto mar solta a sua voz não dá mais para voltar o barco está o barco está em alto mar solta a sua voz bem bonito mas para negar mais para negar o mar é Deus e o barco sou eu o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte e o vento forte me leva para frente me leva para frente é o amor é o amor de Deus e o barco não dá não dá não dá mas para negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus quando o pessoal da TV fez a proposta de vocês virem dar esse presente ao Monsenhor graça de Deus na nossa vida bom há três anos atrás em 2015 é o Patrick recebeu um diagnóstico de um câncer é um rabidiosarcoma para testicular que ele iniciou é no cordão espermático e ali começou a nossa caminhada de fé é nós hoje graças a Deus somos católicos apostólicos romanos com a graça de Deus e canção nova porque foi ela que nos sustentou Deus usou a TV como instrumento de Deus para nos tocar só Deus sabe quanto foi difícil para a gente hoje estar aqui mas como o Monsenhor falou para nós uma vez que ele nos atendeu aqui através da Luzia que viu essa mãe desesperada como Nossa Senhora um dia sofreu tanto 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 em ver seu filho morrer na cruz é eu também estava desesperada e eu fui até a Luzia nem fui pedir para ela para falar com o Monsenhor fui para ela para contar minha dor e ela falou para mim o seguinte Daniele vamos eu vou te levar num lugar e ela nos levou até o Monsenhor e ele fez uma oração pelo Patrick e a gente sempre fica esperando uma resposta de Deus ainda mais através do Monsenhor e essa resposta do Monsenhor foi que essa doença não veio para a morte e sim para a honra e glória de Deus e eu jamais posso esquecer o dia que a gente encontrou com ele e ele falou vocês vão precisar anunciar essa maravilha de Deus e eu falei para ele como Monsenhor vou anunciar minha filha de que forma seja você precisa anunciar para uma multidão para uma duas pessoas mas você precisa anunciar só que a gente estava passando pela doença o Patrick estava aqui com a gente careca passou por 42 quimioterapias 33 rádios 12 horas de quimioterapia num dia e 12 horas no outro normalmente a gente conhece pessoas que fazem 5 6 horas no dia seguinte nem levanta esse menino que a gente chama lá em casa de filho do milagre ele levantava no dia seguinte para fazer mais de 12 horas de quimioterapia gente de 21 em 21 dias a gente tinha que passar por essa dor e foi nessa dor que Deus foi transformando Deus foi nos curando a gente começou a perguntar para que e com o tempo Deus foi dizendo porque e para que e ele fala até hoje para a gente por isso que a gente está aqui para contar um pedacinho do nosso testemunho o testemunho é longo mas a gente também não quer interromper muito a sua homilia mas é é um pedacinho só do nosso testemunho e hoje é ele está aqui para agradecer nesse dia da Imaculada Conceição e é como a gente fala lá em casa ficou as marcas né porque foi um câncer que começou no testículo depois ele tomou o abdômen e ele só não tomou a família né a fé a nossa fé através da Canção Nova foi tudo que a gente precisava foi a força foi a força que a gente precisava a televisão lá de casa da cozinha não sai da Canção Nova porque ela tem que estar na nossa casa como que é importante a gente ter a Canção Nova com a gente todo dia e é o que a gente vive lá em casa é o caminho de Deus que nos traz a Canção Nova Deus nos traz a Canção Nova e hoje a gente está aqui para apresentar para vocês que Deus tudo pode mas que a gente precisa ter fé e acreditar se entregar porque um câncer quando chega na família ainda mais um filho um filho único a gente perde o chão e a gente perdeu o chão mas a gente não perdeu a fé amém amém agora vocês entendem porque Canção Nova é mendicante porque que ela pede a sua ajuda todo mês porque que eles não desistem porque aqui se acredita no que se faz apesar de todas as falhas que estão nos nossos bastidores essa obra é do Senhor e nós não vamos permitir que nada nem ninguém venha a tentar contra a santidade que aqui habita e eu sei que o Monsenhor ficaria muito constrangido se nós fizéssemos isso para ele mas como ele foi como Maria que concebeu e deu a luz a tudo isso aqui junto com os seus gostaria que você ficasse em pé isso nós vamos dar uma rodada assim mas antes antes de você rodar eu vou dizer o que nós vamos fazer o centro de evangelização é para Canção Nova o coração de tudo o que eles imaginavam que se tornaria Canção Nova e hoje esse coração bate junto com o Pai das Misericórdias mas eu sei o tanto que isso aqui foi sonhado eu sei o quanto Eto desejou esse espaço então se nós estamos aqui nós estamos na Canção Nova inteira pelo mundo afora todas as casas todos os pequenos rincões todos os lugares todo o missionário todo o coração porque o coração missionário é mais importante que as paredes que são vocês que fazem isso aqui ter sentido o dia que o coração de vocês deixar de ser missionário isso aqui morre isso aqui vira apenas um lugar de eventos e se o povo volta é porque ele vê Jesus em vocês é isso que nós vamos fazer agora nós vamos simbolicamente parabenizar pelos 54 anos do Monsenhor mas não ele a tudo aquilo que Deus fez através da Canção Nova na vida dele uma salva de palmas para essa obra dá uma rodada para que tudo seja aplaudido a Canção Nova merece esse aplauso a igreja do Brasil merece esse aplauso essa obra divina essa obra é de Deus pode ser mais forte mais forte ainda Lozana Brasil tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Brasil 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 Legenda por Sônia Ruberti